Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos prontos aí para continuar falando sobre a reforma e a contrarreforma da Igreja Católica. A gente começou esse novo assunto na semana passada, falamos sobre a Igreja Luterana, a Igreja dos Calvinistas, dos Anglicanos, a contrarreforma, a reação da Igreja Católica, e hoje vamos continuar falando e encerrar esse assunto falando um pouco sobre o protestantismo e a Inquisição nas Américas. Esse processo se inicia na Europa, mas ele tem continuidade no resto do mundo e chega até países como o Brasil. Então, para a gente ver a importância desse processo, é importante que a gente fale um pouquinho sobre o que está acontecendo na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, os protestantes, principalmente os calvinistas, eles chegam à América a partir da colonização do território. Colonizado pela Inglaterra, de religião oficial umbilicana, o chefe Henrique VIII perseguia e matava praticantes de outras religiões. Então, os chamados puritanos, os calvinistas ingleses, vão seguir para a América, fugindo dessa perseguição religiosa, procurando terras, progresso econômico e liberdade para poder exercer sua fé, a liberdade religiosa. Até hoje, nós conhecemos, nós temos essas festas tradicionais americanas que chegam até o Brasil com a ação de graças, o Thanksgiving, que talvez vocês conheçam por causa das celebrações da famosa Black Friday, quando todos os produtos ficam em promoção. Já no Brasil, os protestantes vêm ao país a partir somente do século XIX, quando acontece a independência do país. Por que isso acontece? Durante a colonização portuguesa, de 1500 até 1822, prevalece a fé católica no país. Até hoje, nós somos um país de maioria católica, mas naquela época, era expressamente proibido seguir outra religião que não fosse a religião cristã. Então, aqui, era obrigatório ser católico, qualquer outra religião era considerada fora da lei. E aqui, a fé católica no Brasil, no Brasil Colônia, era liderada pela Companhia de Jesus, também conhecidas pela Ordem dos Jesuítas. Essa ordem foi fundada em 1534 e teve papel crucial, muito importante na colonização, principalmente na catequese dos indígenas e na fundação de escolas. Eles eram os responsáveis pela educação das pessoas que moravam aqui na colônia, não havendo escolas civis, escolas não religiosas. Então, a igreja católica vê no novo mundo, como era chamada, esse novo continente descoberto, que hoje a gente chama de América, uma oportunidade para aumentar o seu número de fiéis, que vinha diminuindo graças à adesão das pessoas ao protestantismo na Europa. Então, as diversas religiões cristãs que agora estão surgindo, vão roubar os fiéis da igreja católica. E ela se dê nessa situação de usar as pessoas do novo mundo, os indígenas americanos, para serem convertidos à fé cristã, à fé católica. Então, apoiados pela superioridade militar, os portugueses, eles detinham armas de fogo, enquanto os indígenas usavam o arco e flecha. Assim, eles são obrigados a largar sua religião e se europeizar, adotar os costumes dos europeus, facilitando a extração, assim, das riquezas da colônia. A catequização dos indígenas servia como justificativa para a colonização e para a exploração das riquezas americanas, que foram tomadas à força e levadas para a Europa, enriquecendo os bolsos dos reis europeus. Nas missões, como eram chamadas os acampamentos que deram origem a várias cidades, os indígenas primeiro aprendiam a falar português, sendo obrigados a largar os seus idiomas nativos e depois aprendiam os princípios do cristianismo. Aprendiam a adorar os santos e rezar as orações católicas. Assim, a gente tem uma extrema subjugação da cultura indígena, que hoje em dia faz parte da nossa cultura, mas que infelizmente não é muito lembrada. Outras religiões cristãs, como os protestantes e calvinistas, eles só vão chegar ao Brasil após a independência e o fim da escravidão, quando começa uma leva de imigração de europeus para o Brasil. Vários europeus vêm ao Brasil e trazem essas outras religiões cristãs. As religiões evangélicas, como a gente chama o protestantismo hoje em dia, tem crescido no país, principalmente a partir da década de 1980. Nessa década, os evangélicos eram cerca de 6,6% da população brasileira. Em 2010, essa população já era 22% da população brasileira. As estimativas dizem que a população evangélica pode superar em breve a maioria de católicos no Brasil, fazendo com que nós nos tornemos um país majoritariamente evangélico. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre essas novas religiões cristãs e como elas chegam na América. Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui embaixo com qualquer dúvida que você possa ter tido e falando também qual a parte que você mais gostou desse vídeo.